Bem-vindos à décima-sexta parte do nosso jornal. Faleceu Ezequiel Lopes da Silva. Ezequiel Lopes da Silva tinha 78 anos, era reformado e morava em Lisboa. Mauro, então mas tu faleceste? Não faleci nada. Deve ser enganado dele. Estão sempre a enganar. Hoje disseram que chovia, não choveu? Ah, tu o rapaz acaba de dizer que tu faleceste e tu estás-me a dizer que não faleceste? Oh, filha, não faleci! És muito ateimoso, homem. Há tantas faleceste e não queres dizer. Como quando partiste da terrina que eu tinha no corredor e calaste-me muito caladinho. Não faleci nada. Eles nas notícias disseram que tu faleceste. Até agora ia falecer sem ser mais nem mesmo. Sei lá, tu às vezes pões-te com brincadeiras. Não faleci nada. Tu ontem saíste depois do jantar. Onde é que tu foste? Fui comprar cigarro. De certeza? Não foste falecer? Não. E nos Açores vai ficar tudo mais ou menos na mesma como tem estado durante... Olha, que se tu faleces sem me dizer eu mato-te. Mas que chatice, pá. Já te disse que não faleci. Mas se eu quiser falecer agora aqui, faleço e tu não tens nada a ver com isto. Ah, bandido. Que ainda ontem tu disse que para a semana queria ir visitar a minha mãe à terrugem e tu a dizer que se quiseres falecer faleces. Gostas de fazer desfeitas às pessoas, pá. Sobre aumento de taxas de juros. O Banco Central Europeu decidiu mesmo aumentar em zero... ... ... ...